É aniversário do Confiança e nesta festa o palco está montado pra você. Venha participar do show de aniversário Confiança com muitos prêmios de diversão, além de super ofertas como estas. Farinha de trigo selina 1,98kg, leite condensado Piracanjuba TP 395g, 1,69kg, achocolatado Nescau 400g, 3,75kg, cerveja Antártica Sub-Zero 350ml, 1,19kg. Tudo isso aqui no Confiança Supermercados. Obrigado.